Venha comigo, tô sentindo que vai sair faísca, vai queimar o chão, porque daqui a pouco tem jogaço na tela da EA Sports. Pra você que é louco por futebol como eu sou, gosta de vibrar como eu gosto, de se emocionar, vamos juntos. O palco tá pronto, os craques estão preparados, daqui a pouquinho, ao vivo. Não perca, ao vivo, na tela da EA Sports. Um forte abraço pra você aí no Brasil, estamos chegando direto de Los Angeles, Estados Unidos. BMO Stadium é o palco do jogo futebol ao vivo na tela da EA Sports. Eu sou o Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro. E tudo indica que hoje vamos ter uma grande partida, que assim seja, tem tudo pra ser eletrizante. A expectativa é que seja um excelente jogo. Vamos ter que esperar pra ver qual a postura dos times em campo, mas eu acho que o jogo vai ser legal. Time escalado, tá na sua tela, daqui a pouco tem jogo. O gaúcho Alisson no gol. Militão vai jogar com marquinhos no miolo da defesa. Bruno Guimarães vem pro jogo, com Paquetá pelo meio. E o time entra armado com apenas um atacante. Do outro lado, time também escalado, prontinho. Daqui a pouco a bola rola. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontos deve prender bastante as linhas de quatro defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. Pega o goleiro sensacional. Que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Vilani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Bola com marquinhos. A zaga bloqueia. Segue o lance. E a jogada terminou sem perigo. Bem combate, ele protege. O ataque vai descendo, vai ganhando o campo. Perdeu. Matou o ataque. Livre. Na cara do gol. Gol! De quem dominava o jogo. E enfim, abre o placar. O gol estava amadurecendo. Estava na cara que ia sair. E acabou saindo nessa bela jogada. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E aí, concluiu bem demais. Cara a cara, não quis nem saber. Chute potente para o fundo da rede. Impossível de defender. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Campbell. Protege, tem pressão. Ninguém chega. Tira. Sem falta. Esse é Rafinha. Aponta o árbitro. Escanteio. Todo mundo na boca do gol. A vitória é magra até aqui. Danilo com a bola. Opa! Opa! É falta. E dali pode vir direto para o gol. Salva o goleiro. Falta bem batida. Goleirão ligado. Esse canteio, quem sabe, para levantar na área. Com a bola, Bruno Guimarães. Protege com o corpo. Vem pressão. Marcação alta. Bom corte. A jogada era boa. Bruno Guimarães. Recebe Paquetá. Mandou para o gol. Navas fecha o gol. Cruz, Amanda, manda a bola para trás. Passou batido pela marcação. Mas aí ele aparece na cobertura. Mata a jogada. Falta na jogada. A juizona dá vantagem. A placa indica mais dois minutos. Que lance. Olha o empate. Opa! É só tiro de meta. A Billy Doll na veia a cada oito horas. Trila o apito. Aqui, BMO Stadium. Daqui a pouco, toda a segunda etapa. Vini Júnior para sair de campo no primeiro tempo de sorriso rasgado. Foi bem, Caio. O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo. Vilani, claro que eu vou dizer que ele está bem em campo. Segunda etapa. Aqui, BMO Stadium. Vamos nessa. Tocam de lado com paciência, esperando a brecha para empatar. Danilo. Boa visão por cobertura. Escanteio marcado. Boa chance para ampliar o placar. Sobe a placa. Tem alteração. Gabriel Martinelli. Estou de olho. Para Gabriel Martinelli. Bate na marcação. A pressão era forte. Não quis pagar para ver. É arremesso. Esse é o tal do futebol reativo. Aceitando as espetadas. Tomando pressão. Para sair do contra-ataque. Quem sabe. Campbell. Descendo. Para encaixar o contra-ataque. Quem sabe. Perdeu. A chance era boa no contra-ataque. O ataque vai descendo. Vai ganhando o campo. Vai conduzindo com a bola no pé. Ela sopra o apito. Pênalti marcado. Pênalti vai para a bola para empatar o jogo. Pega o pênalti. Pega o pênalti. Pega o pênalti. Pega o pênalti. Pega a bola. Protege bem a bola Arana Vinícius Júnior Lucas Paquetá Guilherme Arana Se antecipa bem para o ataque O relógio marca 25 minutos da segunda etapa Vai empatar, atenção Bloqueia bem o chute Pressionou bem e cortou Vem descendo o Vinícius Júnior Mantenha a posse, segue buscando o espaço Olha o gol Milagre Defesaça fantástica Jogo parado Arbitragem não dá vantagem Jogo parado, substituição E os times vão mexer ao mesmo tempo Lá no canto alto à esquerda Você observa Faltam 10 minutos para acabar o jogo Parou, parou A juíza confirma Falta no lance Tira a bola de soco Rafinha Mais 5 minutos de bola rolando Não tem nada decidido no placar Lucas Paquetá Bruno Guimarães Lucas Paquetá Defendeu Tem sobra Gol Vinícius Júnior Vamos rever o gol A pressão surtiu o efeito E dessa vez a bola entrou Já estavam merecendo Para recomeçar o jogo 2 a 0 no placar Sobe a placa Mais 3 minutinhos para serem jogados Gabriel Martinelli Rafinha com ela Danilo com a bola Ele cruza para trás Quero ver Navas fecha o gol E assim ficou Ele corta, afunila o lance Salva a defesa, que momento Acabou, apitou a arbitragem pela última vez Derrota fora de casa decretada A defesa não fez um bom jogo E isso foi determinante para essa derrota por dois gols Mas agora já era É esfriar a cabeça, melhorar os treinos Para não repetir os mesmos erros Vini Malvadez Alegria do futebol brasileiro Que aquele jogou hoje, Caio Ele fez uma grande partida, Vilani Foi decisivo e ajudou demais o time A vencer com os dois gols que marcou A expectativa sobre ele sempre é muito alta E o...